Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos aqui um quadro bem simples, mas que dá um efeito bem legal depois que ele está pronto. É uma janela florida. Vocês podem ver que eu já fiz aqui a janela, tem um recorte e tal. E eu vou começar jogando aqui, ó, o violeta permanente escuro, tá? Estou jogando com o pincel. E lembrando, eu estou trabalhando com a tinta acrílica. Eu vou jogar o violeta aqui para fazer o fundo do vidro da janela e depois eu vou dar um efeito com a espátula. Aí vocês vão ver passo a passo como que se faz o efeito do vidro. Detalhe, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu vou fazer com técnica mista entre pincel e espátula. E por que eu estou usando a tinta acrílica? Por causa da secagem rápida da tinta acrílica. Eu estou aplicando ela aqui pura. Outra coisa que eu quero deixar já evidente aqui para vocês. Essa é uma tela legal para quando você tem que fazer algum tema rápido e um quadro pequeno, tá? Porque como vocês podem ver, ó, ela está bem em primeiro plano, né? E outra coisa importante também, vocês podem ver que o batente aqui da janela eu deixei bem grosso. Por quê? Porque depois vocês vão ver que ela fica bem em evidência. Se você faz um batente mais fininho, já não fica tão legal. Então, já tem alguns segredinhos aqui em relação ao desenho também. Então, ó, espalhei a tinta, tá vendo? Bonitinha, eu deixo sobrar aqui, a tinta tá pura, a tinta acrílica. Aqui eu vou respeitando, que é mais ou menos aonde eu vou fazer depois a vegetação. Ó, eu posso até invadir um pouco ali também, não tem problema, que depois eu vou fazer o batente. Essa parte aqui já vai estar relativamente seca, né? Porque a tinta acrílica, ela seca rapidinho. E eu comecei pelo fundo da janela, que eu vou seguir algumas diretrizes aqui. Então, beleza. Agora eu vou jogar, pegar a estátula aqui. Vou pegar um pouco de pele, vou colocar aqui do lado. Opa, peguei errado aqui. Peguei o steel, mas não é o steel, é um pouquinho de pele. Vou colocar aqui do lado, violeta. Vou pegar a espátula, tá aqui a espátula. E vou misturar o pele com um pouquinho de violeta. Vai ficar um violeta mais clarinho aqui. Ó, e assim, a luz tá vindo daqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer essas manchas aqui. Como se fosse o vidro manchado ali, ó. Vou aproveitar que a tinta tá úmida. E detalhe, eu venho até aqui só e deixo uma marca aqui, que vai ser justamente a sombra da janela, tá vendo? Não precisa ser nada certinho, tá? Manchado assim mesmo. Porque depois que eu jogar a gradezinha do vidro aqui, né? Dos ferrinhos por cima, ele fica bem legal. Ó, já vou manchando pra dar um efeito. Como se tivesse ali meio opaco, tivesse batendo um brilho no vidro da janela. Que é um vidro transparente e dando um reflexo ali, ó. Olha como é rápido, tá vendo? Detalhe, limpei a espátula. Vou pegar mais violeta aqui, violeta pura agora. E vou marcar mais aqui onde eu quero a sombra, ó. Opa, mexeu um pouco a tela aqui. Beleza. Aqui também. Faço umas marquinhas aqui. E aqui embaixo. Pronto. Agora eu vou deixar secando. Vou só colocar um pouco mais de violeta aqui. A parte de cima também. Agora eu vou deixar secando e eu vou fazer a parte da parede em volta da janela. Ó, eu coloquei o branco aqui. Branco puro, tá? Peguei com a espátula. Agora eu vou pegar no pincel branco. E vou espalhar aqui. Por que que eu não vou espalhando com a espátula direto? Porque primeiro eu quero abranger, cobrir tudo. Depois eu jogo com a espátula pra dar um efeito de tinta sobrando. Mas de começo eu vou jogar com o pincel mesmo, ó. Respeitando mais ou menos ali, né? Onde estará a vegetação. Por que mais ou menos? Porque eu posso invadir um pouco aqui. Depois eu jogo a parte verde por cima. Não tem problema. Mas eu não vou preencher aqui, né? Eu sei que vai uma vegetação. Respeito batente ali também. Também é um respeito mais ou menos. Que depois eu jogo batente por cima. E aqui é espalhar tinta. Tinta pura, tá? Tinta acrílica pura. Vocês veem que eu não corto nenhuma etapa do vídeo. Justamente pra vocês poderem acompanhar com exatidão tudo que eu faço aqui. Entre uma passagem e outra. Eu coloco tinta na palheta, legal. Mas eu faço questão de deixar a amostra. De que maneira a gente faz desde o começo. Pra que não falte nenhuma informação pra quem nos acompanha aqui. Essa é uma preocupação tanto minha quanto do professor Marcos Venele. A gente até faz alguns vídeos em modo acelerado e tal. Pra galera curtir. Mas é mais pra curtição mesmo, né? Na hora de aprender aí tem que mostrar tudo passo a passo. Ó. Cobri tudo ali com branco. Tal, beleza. Vou tirar esse pincelzinho aqui de cena. E aí eu vou começar a fazer alguns trabalhos com a espátula. Pegar a espátula aqui. Pegar o branco de novo. E aí eu começo, ó. A deixar a tinta sobrando, ó. Por cima do outro branco que já está ali. Tá vendo? Primeiro eu só cobri. E agora é uma parte mais efeito. Tá? É uma janela que está exposta ao sol. Então, lembrando, eu vou fazer a claridade vindo nesse sentido. Eu quero dar uma caprichadinha aí. E deixar com volume a nossa parede aqui, ó. Então, deixa a tinta sobrando ali. Toma uma esticadinha. Ah, professor. E o peso da mão? O peso da mão você precisa dosar. Porque se você apertar muito aqui, a tinta funde de uma vez e não fica esse relevo, né? Então, para quem nunca trabalhou com a espátula, fica aí um ponto de atenção. Opa, tem uma mexidinha aqui. Deixa eu ajeitar de novo. Aqui eu já vou tomando cuidado aqui em volta. Essa é uma tela que é bom você pintar em telas pequenas, né? Porque se fizer uma tela muito grande, só a janela, fica muito pouco elemento, né? Então, essa aqui é uma tela. Quando você tiver que fazer uma telinha para presentear alguém, uma tela pequena, por exemplo. Essa daqui é 20 por 20. Uma 20 por 20, 30 por 30. Dá para fazer de boa. Vou jogar mais branco aqui, que é onde vai estar o patente. Aqui também. Agora, eu vou jogar uns efeitos aí. De envelhecimento da parede. Com o amarelo indiano. E também com o estilo de grain pardo. Duas tintas muito legais aqui. Galera, eu tinha esquecido de pegar o amarelo indiano. Então, eu dei um pause, coloquei indiano aqui. Estou misturando um pouco de indiano com o estilo. Ambas são tintas transparentes, tá? Tanto o estilo quanto o indiano. Estou misturando um pouquinho. E aqui onde vai o patente, eu vou dar uma envelhecidinha. Eu venho aqui, ó. Aqui onde está o patente, faço isso, ó. E largo, tá? Faço aqui assim também, ó. E dou uma triscada limpo à espátula. Tá vendo? Bem em volta. Como se fosse uma... Uma parte ali envelhecida. Ao redor do patente. Vou envelhecendo a parede ali. Antes mesmo de colocar o patente. Você certifica essas marcas, né? Limpar a espátula aqui com pano. Pano não, com papel, né? Eu uso muito papel. E aí eu vou vir com mais... Mais forte aqui assim. Depois eu posso jogar um pouco de branco por cima também. Vai deixando... Ó, vou limpando a espátula, tá? Já limpei de novo aqui. Só não pode colocar ao redor de toda. Eu deixo meio falhado assim, tá vendo? Porque senão fica meio artificial também, né? E a sujeira, às vezes, o envelhecimento, ele não é exato, né? Ó, como que fica bacana. Ó, como já vai dando uma profundidade, mesmo antes de eu colocar o patente. Tá vendo? Vou aproveitar aqui, ó. Limpei a espátula. Eu vou limpando. Olha, com pedacinho de papel. Vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Olha como já ficou bem... Bem legalzinho aqui, ó. E aí eu vou aproveitar. Vou misturar um pouco de pele aqui. Um pouco de steel. Pele steel e branco. Já vou fazer um marronzinho aqui, ó. Olha que tom legal que tá ficando. E aí... Eu venho aqui, ó. E vou fundindo um pouco com o branco. Pra parede não ficar só toda branca, entendeu? Ó. Pois eu posso vir com... Um pouco mais de branco por cima, onde eu achar que for necessário. A cachorrada acordou, hein? Só lembrando, eu tô gravando durante o dia. Aqui no meu ateliê. E meu ateliê funciona na minha garagem. Então, você já viu, né? Cachorrada late. Às vezes, algum vizinho grita. Alguém buzina. Mas é isso aí. Ó. Eu dou uma envelhecida em volta também, ó. Ó lá. Ó. Como se fossem umas manchas na parede. Tá vendo? Ó que bacana que vai ficando, ó. Olha como já mudou. Opa. Bati aqui de novo. Como já mudou a cara do quadro. Isso que eu não coloquei o batente ainda, hein? Por isso que eu falei. É um quadro até relativamente rápido. E se você souber trabalhar legal. No começo, estranha um pouco a espátula. Depois vai aprendendo. Ele dá um efeito. Ele fica muito bacana. Ó. Não exagerar muito também, né? Essas partes escuras. Agora eu vou limpar aqui a espátula de novo. Aqui não é definitivo, tá? Se eu quiser mudar alguma coisa, eu posso mudar ao longo do processo. Aí é o olho do artista. Sempre falo isso nos vídeos do Veneli. Que às vezes a gente olha e fala. Nossa, tá bom. Aí o Veneli vai lá e muda algumas coisas. Porque é o olho dele, como artista. Aqui é o do professor que vai narrando. Pintando ao mesmo tempo. E ainda com a cachorrada latindo aqui no fundo. Ó. Vou colocar mais branco. Para dar mais efeito aqui, né? Estou pegando ali. Tomando cuidado para não misturar com o resto da tinta. Vai ficar mais um relevo aqui, ó. Está até meio manchado aqui. Mas olha que bacana que já ficou. Agora nós vamos para a etapa dos batentes. Tá bom? Vou dar um pause aqui para o cachorro parar de latir um pouco. Eu tive que parar um pouquinho aqui porque a cachorrada começou a latir e já viu, né? Bom, pessoal. É o seguinte. Eu vou fazer o batente agora aqui. Eu vou fazer o fundo do batente. Eu estou pegando aqui o azul fita alocianina puro. Na verdade, eu queria usar o azul ultramar. Só que acontece. O azul ultramar, ele consegue... Vocês estão vendo que o azul fita alocianina é transparente, né? E o ultramar aqui no acrílico, ele consegue ser mais transparente ainda. Então, como eu quero que fique escuro, eu vou... Eu tenho que preencher essa parte aqui. Então, eu vou com o azul fita alocianina. Ó, eu vou primeiro com o pincel, tá? Ele vai ficar transparente. E depois eu vou jogar com a espátula para dar mais volume. A cachorrada resolveu latir de novo. Mas agora deixa. Agora vai. Detalhe, tá? O professor tem dificuldade com linhas retas. Já falei isso aqui para vocês. Então, Deus nos acuda para mim ter que trabalhar aqui com linha reta. Mas... Beleza. Vambora. Ô, que professor é esse que fala que tem dificuldade de trabalhar com linhas retas? Uma pessoa comum. Ah, uma pessoa comum. Eu tenho... Eu gosto do desequilíbrio. Eu não gosto de nada reto, não. Quanto mais solto, melhor. Mas tudo bem. Em alguns momentos, tem que fazer a linha reta na pintura, né? Olha aí. Com o pincel por enquanto. Sem volume. Só esticando tinta. Aqui a tinta acrílica ainda não secou. Porque eu joguei com espátula. Eu joguei muita tinta, né? Então, na hora que eu passar ali, ainda vai dar uma contaminada com o fundo ali. Mas tudo bem. Não tem problema. Olha lá. Só vou limpar o pincel. E depois eu dou mais volume nesse batente com a espátula. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro eu faço fundo. Que assim eu ganho na hora de esticar a tinta. E já deixo delimitado mais certinho com o pincel. Aí eu venho com a espátula. Ó, esticou. Beleza. Agora eu vou pegar a espátula bonitinha aqui, ó. Ela tá limpa. Se eu der uma tremidinha, não estranhe. Que é um pouco de insegurança de quem não trabalha direto com a espátula. Trabalha de vez em quando. Ó, agora eu vou dando volume. Ó lá. Tá vendo? E aí, a parte que eu não preencho, não tem problema. Ela já tá preenchida no fundo. Ó, esse cachorro que tá latindo não é as oito, tá? É o cachorro do vizinho. Ele resolveu sair no vídeo aqui. Eles veem os outros cachorros na rua. Aí eles ficam tudo eufóricos. Às oito, tá dormindo. Ou às vezes passa o motoqueiro, enfim. Gente buzinando, ó. É uma festa. Eu falo que aqui é uma região de conflito. Ó, aqui onde não tá bem juntinho. Depois, quando eu jogar a luz, se não juntar, eu venho e jogo o amarelo de novo, entendeu? Faço nos arremates. Nesse momento que eu quero é só dar volume aqui no batente. E depois, quando eu for trabalhar as luzes aí. Vocês vão ver que bacana que vai ficar. Porque aí as luzes eu já vou trabalhar com o azul cobalto. Aqui eu tô usando o azul fitalocianina puro. E dando volume no... No batente agora da janela aqui. Tá vendo como é legal fazer o batente grosso? Se eu faço ele fininho, ó. Não dá não. Ó, aqui agora eu limpei a espátula. Vou pegar um pouco mais do... Do... Violeta que eu tinha usado aqui, ó. Pra dar aquela sombra. Pegar ele aqui. Aplicar mais ele aqui. Aqui também. Até fundir um pouco ali, ó. Ó. Tá aí dando mais efeito ali na janela. Aqui caiu um pouco de... Azul fitalocianina. Eu vou cobrir aqui com violeta ali, ó. E agora eu vou aplicar mais um pouquinho... De pele pra dar mais efeito ali do... Do vidro. Nós já tínhamos feito. Ó. Não tem que ser nada certinho. Pode ser bem regular. Só não vai ali preencher tudo. Depois vocês vão ver o efeito realmente na hora que eu jogar a gradezinha por cima ali. Aquela grade onde vão estar os vidros ali. Até pra fazer um vidro quebradinho também. Como eu já fiz um outro vídeo aqui. Num outro casario que eu fiz aqui. Só que aquele ali foi um pouquinho mais completo. Aquele ali eu fiz o telhado e tal. Se vocês procurarem aqui no canal vocês vão encontrar. É um vídeo de mais ou menos uns dois ou três meses atrás. Se eu não me engano. Ó. Beleza? Fechou, né? Agora a gente vai fazer... Deixa eu ver. Vou aproveitar antes da gente seguir. Limpar o pincel. Aproveitar um pouco dessa tinta que tá aqui. Pincel não. Perdão. A espátula. E vou dar mais umas preenchidinhas aqui, ó. Ali não. Porque vai ser o nosso digníssimo verde. Que vai fazer a... A parte florida ali, né? Da janela. Ok. Só mais uma espalhadinha aqui. Perfeito. Agora a gente vai fazer... Vou deixar secar um pouquinho. Vou voltar e vou fazer a luz do batente aqui. Pessoal. Deixei secar só um pouquinho. E ao mesmo tempo eu coloquei aqui, ó. O branco separado, tá? Do outro aqui. Com um pouco de azul cobalto. Eu adoro azul cobalto, tá? Então assim, eu curto trabalhar com cobalto. Porém, se você de repente gosta de outro tom de azul, não tem problema. Eu vou trabalhar com cobalto aqui, porque eu gosto do cobalto. Mas você pode usar de repente e falar, ah, não curto muito cobalto. Vou usar outro tom de azul para jogar luz na janela. Não tem problema. Então eu estou misturando com o branco aqui. Branco de titânio. Outro dia uma colega perguntou aqui qual era a diferença entre o branco titânio e o de zinco. O titânio, eu só uso titânio. Ele é mais... Ele cobre mais as superfícies. Ele aparece mais. Então você tem que dosar ele ali para não esbranquiçar as coisas. O zinco, apesar de eu não utilizar, ele é mais transparente. Então ele não aparece tanto. Ó, aqui eu vou usar um recurso. Vou pegar as duas mãos aqui, porque eu estou sem apoio. Vou colocar aqui, ó. E o segredo é esse, ó. Deixa sobrando, ó. Tá vendo? É isso. Não alisa muito. Por quê? Eu quero que fique um aspecto envelhecido. Envelhecido. E ó, a mão está leve, ó. 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 Tá vendo? Vou lá, misturo, ó. Pego aqui, ó. Ó a quantidade. E vou, mão bem leve para ficar com o volume. Ó. Faço uns recortes, tá vendo? E por aí vai. Agora eu vou fazer o contrário, daqui para lá. Então eu ponho aqui, ó. Que beleza também, ó. Eu já dei uma forçadinha na espátula. Olha como vai ficando envelhecida a madeira ali. E eu vou trabalhando. Pegando agora, limpei a espátula. Peguei pouca tinta. Ó, daqui para lá, ó. Para ir deixando ela marcada ali. Para você ver onde está o batente, ó. E vou. Vendo ali, ó. Limpei a espátula. Venho aqui, faço recorte, ó. Estico. Ó. Espátula limpa. E vou deixando ela marcada, assim. Para como se fosse uma madeira envelhecida. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu já faço de baixo para cima. Ou de cima para baixo, perdão. Porque é outra madeira que está ali. São três madeiras. É uma aqui, uma aqui. A outra aqui. E teria uma outra aqui que não vai aparecer. Seriam quatro, na verdade, né? Só que a outra não vai aparecer. Porque a vegetação vai estar por cima. Então, ó. Bem de leve, ó. E vou deixando marcado. Você pode ver que a tinta do fundo ainda... Apesar de eu ter deixado secar um pouco. Ela não secou de tudo. Mas não tem problema. Se deixar a mão bem leve. Dá para ir trabalhando numa boa. E, ó. Por que que eu fiz o batente grosso? Para dar mais destaque. Se eu faço o batente fininho. Não ia ficar legal. Então, continuando, ó. De cima para baixo. Aqui é bom aproveitar nessas horas. Se você quiser dar uma acertadinha. Se ficou meio fora... De esquadro, desenho. Dá para acertar aqui na luz. Ó. Detalhe. Vou pegar bem pouca tinta agora. Limpei aqui, ó. Vim aqui na parte de baixo, ó. E dou uns retoquezinhos, ó. Que é a madeira. Olha lá. Depois eu posso jogar mais luz, professor? Pode. Talvez a gente até jogue mais luz aqui. Mas de início é essa. A primeira luz. E olha quanto volume a gente já pegou na madeira. Como ela vai aqui, ó. Está vendo esse pedacinho aqui? A tinta de baixo ainda está molhada. Então, apareceu um pouco da azufa e da lucianina. Não tem problema. Porque a madeira, às vezes, você pode imaginar que esse batente já foi pintado e repintado várias vezes. Então, à medida que ele envelhece, ele mostra todas as tintas que estavam por baixo. Fica uma dica aí também. Ó. Olha que bacana. Olha como está bem envelhecido. Está vendo? Tem que ir bem de boa. Se apertar a espátula em cima desse fundo, que ainda está úmido, vira uma tinta só e aí não dá certo. Ah, e quando isso acontece, o que eu faço, professor? Tira a tinta, deixa secar e pinta de novo. Porque o acrílico te dá essa, seca mais rápido, te dá essa possibilidade. Às vezes, eu bugo aqui, galera, porque eu estou pintando e narrando ao mesmo tempo. Para mim, é fogo. Sempre falo isso aqui. Sou até um pouco repetitivo, mas eu vou falar. Experimente um dia narrar e pintar ao mesmo tempo. Ó. Aqui, limpei a espátula. Eu vi que eu dei uma... Uma saidinha aqui da órbita. Então, o que eu faço? Eu limpo a espátula. Olha lá, está limpa. Eu venho aqui, ó. Opa. E acerto aqui, ó. Pego o branco. Ó, isso que é legal, ó. E já conserta, está vendo? O senhor está prendendo a respiração aqui. Opa, nós. Às vezes, a gente fica sofrendo nos pedacinhos assim, mas de boas. Pegar o amarelo indiano aqui. É bom que vocês já veem como fazer o conserto também, quando necessário. Olha lá, que bacana que está ficando o nosso batente, está vendo? Show, né? Muito legal. Aqui, eu já vou falhando um pouco. Porque é uma parte onde vai estar agora a vegetação aqui. Bom. Já dá, eu acho, para a gente fazer a gradezinha aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Vou pegar o branco. Vou sujar ele um pouquinho aqui. Para ele não ficar totalmente branco, ó. Estou sujando com um pouquinho de pele mesmo. Vou limpar a espátula. Eu vou desenhar a grade da janela. Com a espátula. Olha, eu pego um pouquinho, está vendo? Só numa partezinha que eu vou usar. Aí, eu venho aqui, ó. E com a espátula mais ou menos reta, ó. Ó. Eu vou limpar ela aqui. E vou desenhando aqui, ó. Um risco. Eu não faço isso com o pincel, tá? Costumo fazer com a espátula. É como eu falei, eu tenho dificuldades com linhas retas. Se você não tiver, melhor para você. Mas o professor aqui sabe as limitações dele. Então, ele dá uma... Ó. Eu vou ali onde precisa acertar. Eu vou acertando. Um pouquinho de violeta. Deixa eu pegar mais violeta aqui. Violeta permanente escuro. Da tinta acrílica cor fixe. Ah, detalhe. Não sou patrocinado pela cor fixe. Não sou patrocinado pela Gato Preto. Pela Condor. Por ninguém. Nem eu, nem o professor Marcos Veneli. Mas a gente mostra aqui as tintas. Porque muitas vezes a pessoa pergunta, né? Os colegas aqui perguntam. Ah, professor, que marca aqui essa tinta e tal. Aí, eu já mostro aqui qual que eu estou usando. Não tem problema, ó. É bom assim que ele fica até mais envelhecido. Tá vendo? Agora eu vou fazer outro risco ali. Por que que eu não jogo o branco direto? Para não acender logo de uma vez, né? Não. Tem que colocar a gradezinha ali misturada, ó. Então, eu vou imaginar que aqui vai ter uma, mais uma aqui, ó. Vai ser isso, ó. Ó. De novo. Pegando pouca tinta. Quem já está acostumado a trabalhar com a espátula há mais tempo, ó. Limpei a espátula. Já faz isso daqui rapidinho. Eu, como não estou muito, eu demoro um pouquinho, né? Eu pinto com espátula, mas não é o meu dia a dia. É mais pincel mesmo, mas eu gosto de ficar inventando. Pode deixar falhado assim, não tem problema. Lembrando que isso daqui é um casaril. Casaril tem essas irregularidades aí. Às vezes você quer fazer muito certinho. Não é bom. Não é bom. Como eu falei, eu gosto do conflito, né? Então, agora, ó. Vou pegar tinta. Aqui. E, ó. Isso daqui eu já tenho a manha de fazer mais rápido. Vocês perceberam, né? O problema é da horizontal. Na vertical até vai. Eu ia falar diagonal, mas não é diagonal. Ó lá, ó. Ó como já vai ficando marcado. Tá vendo? Agora, aqui no meio, eu venho aqui, ó. E, ó. Frizo mais onde ficou faltando. O bom da espátula é que você pega, ó. Joga outra tinta por cima. Ó. E some com ela ali, ó. Ó. Ó que bacana. E, ó. Ó o detalhe. Ó como você já vê onde ficou a marca do vidro, né? E aqui onde tá escuro por causa da luz. Tá vendo? Isso que eu tinha falado. Que é fundamental a gente prestar atenção nessas coisas aí. Agora, aqui. Deixa eu terminar. A gente já começar a fazer outros arremates aqui. Ó. Aqui também, ó. Botar mais um aqui. Opa. De novo. Eu não tô com apoio aqui. Aí, de vez em quando, essas rameladas aí. Jogar mais tinta aqui pra tampar aqui. Galera, uma coisa que eu vou pedir. Depois, quando vocês interagirem conosco aqui no... Nos comentários. Fala da onde você... Você tá vendo nossos vídeos. Em que estado que você está. Ou em que país. É legal a gente compartilhar essas informações aqui. Sempre no grupo. Pra gente ver também a abrangência do canal. Onde a gente tá chegando. Muitos colegas falam. Ah, sou do Rio Grande do Sul. Sou de Minas Gerais. Tal. Sou de São Paulo mesmo. Ou sou do Chile. Itália. Enfim. Se você puder compartilhar aí. Falar também. Pô, legal. Ó. Aqui eu vou dar uma esticada assim. Por quê? Porque depois tem umas folhas aqui por cima. Ó. Que legal. Já temos uma grade. Feita aqui, né? Bacana, né? Depois eu vou ver se eu vou jogar mais luz. Ou não nessa grade aqui. Porque lembrando, eu coloquei o... Branco misturado com... Um pouco de pele. E agora eu vou fazer outro toquezinho aqui bacana. O professor também tem que ir com cuidado aqui. Eu vou aproveitar esse... Esse violeta aqui. Eu tenho violeta aqui que eu tinha misturado. Antes com as ultramar. Mas não tinha dado muito certo. Mas é uma cor escura, tá? Por quê que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Aqui, ó. Uma sombra bem de leve. Aí você vai falar. Mas por que você vai fazer isso? Que a luz está vindo daqui. Então dá uma sombra no batente aqui, ó. E ela tem que ser só aqui, tá? Por quê que ela tem que ser só aqui? Porque aqui ela está pegando luz. E a sombra é no batente. Que é um pouco saliente ali. Ó. É um risquinho, tá, galera? Não vai exagerar. Olha como já fica uma sombrinha ali do batente. Ah, por que que eu não coloco a sombra desse lado? Porque a luz está vindo daqui. Então não tem sombra ali. A sombra está aqui, ó. Opa. A tela está bem posicionada. É fogo. Eu estou vindo bem na manha, tá? Ó. Ó como já deu volume. Vou deixar a mão mais leve. Para não ter perigo dela ir lá para o fundo. Eu já vou dar uma engrossadinha aqui no batente. Ó lá. Olha. Esse pequeno toque como já deixou diferente. Já deu profundidade aqui no batente. Depois talvez eu jogue mais luz aqui, né? No batente e tal. Agora eu vou deixar secar um pouquinho. A tinta acrílica vai secando rápida. Nós vamos começar a fazer a parte de baixo da vegetação aqui da janela. Tá bom? Pessoal, virei minha palheta aqui ao contrário. As cintas ficaram para cá. Por quê? Porque eu quero mais espaço para eu poder trabalhar. Vou colocar aqui o carminho, ó. O carminho no acrílico ele é bem mais vivo, né? Do que o carminho da óleo. Então eu vou misturar ele um pouco aqui com violeta. Vou fazer uma base um pouco mais escura. Entre o carminho e o violeta. Para ficar um bordô. Tá? Por quê? Esse aqui vai ser o fundo. Das flores que eu vou colocar aqui. Na minha janela. Então eu vou vir aqui, ó. E vou jogar aqui o fundo. Azoi está querendo latir, galera. Tá? Ouvindo os cachorros latirem aqui. Ela está se animando, ó. Então eu venho na pontinha do pincel. Antes que alguém me pergunte. Poderia fazer isso na espátula? Pô, até poderia. Tá? Normal. Só que eu gosto de fazer uma técnica mista. Eu me sinto melhor assim. Tem pintores que fazem tudo na espátula. Eu já gosto um pouco mais de trabalhar numa técnica mista, ó. Aqui já está seco. Olha que legal, ó. O bom da tinta acrílica é isso, ó. Já secou o branco ali. Ela já não mistura, ó. Eu jogo ela por cima. Ela já fica. Tá vendo? Aqui eu estou colocando o fundo. Ainda bem que a zoia não latiu. Está passando aqui debaixo de mim. Para quem não conhece a zoia, a zoia é o meu pet, tá? Pontinha de pincel. Se eu estivesse na óleo aqui, até secar aí um tempo, hein? Aqui. Depois vão entrar os verdes aí. Vou colocar uma mais pra cá. Tem que tomar cuidado também de usar um pouco pra não ficar tudo muito... Como é que se diz? Tudo muito... Cheio de flor, né? Tem que ter bastante verde. Então, vou tosando aqui. Depois, conforme eu for aplicando a luz, aí vai ficando um pouco diferente. A gente vê onde... Onde vai necessitar colocar mais colorido, mais verde, enfim. Colocar um pouco pra cá perdidinho. Se tivesse uma saindo pra cá também. Ok. Vamos ver se... Já dá pra gente trabalhar com um pouquinho de luz aí. Antes de entrar com o verde mesmo. Vou colocar aqui. Peguei um pincelzinho, ó. Aquele pincelzinho de copinha. Vou colocar aqui o... O vermelho francês. É um vermelho bem vivo. Deixa eu ver. Misturei um pouco com o carmin. Pra quebrar um pouco a euforia dele. Só carmin, tá? Eu não tô pegando violeta, não. Tô pegando uma parte aqui do carmin que tinha ficado... Intacta aqui. E aí eu vou pegar... Volumosamente. E vou dando uns toques aqui. Lembrando que a luz tá vindo nesse sentido. Vou trabalhando aqui, ó. Aí eu vou deixando sobrando, tá vendo? Ó. Aí eu deixo uns espacinhos assim, ó. E, ó. Faço um degradezinho. Pra quê? Pra eu poder ter... Volume. Entre uma e outra, ó. Pra você ver a diferença... Entre uma florzinha e outra aqui na minha janela. E senão fica tudo uma coisa só. Então eu faço um degradê ali, ó. Nesse sentido que é o sentido da luz. Tá? Aqui também são as primeiras, tá? Depois eu vou jogar mais luz aqui. Mas ó como já vai ficando legal. E eu tô fazendo direto já aqui também. É o seguinte motivo. Porque eu sei que daqui a pouco vai tá seco. Então eu quero deixar... Ó. Ó como eu deixo falhado entre uma e outra pra dar o volume. Entre uma copinha e outra de flor. Tá vendo? Eu sei que daqui a pouco vai tá seco. Então eu já quero deixar previamente feitas... Essas copinhas aqui. Depois eu jogo mais luz. Olha lá. E bem aleatório, né? Vocês veem que eu fiz ali, né? É um formato. Mas eu deixei ela bem solta. Vou limpar aqui, ó. Pegar mais carminho. Misturar aqui com... Com francês. Vermelho francês. Agora eu vou vir nessa que tá aqui na ponta na janela. Também, ó. Pontinha de pincel. Se quiser fazer isso com pincel chato também dá, tá? É que eu gosto de trabalhar com esse daqui. Até com a espátula dá também, se você quiser. Ó. Faço uma fugindo pra cá. E ó. Aí eu deixando ela falhada ali pra... Dar diferença entre uma e outra. Tá vendo? Muitas vezes a pessoa vai fazer copinha, ela preenche e já emenda com a outra. Aí vira uma coisa só. Vai falar, ah, eu não consegui fazer a copinha. Tem que fazer um degradê. Ó. Ó lá. Aí que você obtém volume. Aqui no canal, galera, é o seguinte. A gente demora, às vezes, um pouquinho mais pra fazer os vídeos. Mas a gente explica tudo, tá? O que você precisa realmente aprender. Pra com o tempo, colocar em prática. Não é do dia pra noite, né? Você não vai assistir um vídeo aqui. Vai sair pintando. Ah, putz, eu assisti o vídeo. Não. Mas vai melhorar. Com o tempo, você vai melhorar. Isso se você estiver aprendendo. Se você já é uma pessoa que pinta, de repente, minha dica aqui, ou a dica do Venele, Já vai fazer com que você coloque em prática e já obtenha um baita resultado de início. Olha que bacana. Tá vendo? Bem solto. Bem de boa. Vou jogar aqui agora. Bem na pontinha também, ó. Daqui a pouco vai... Eu vou colocar o verde. Vai até dar uma misturadinha em um deles aqui. Mas não tem problema. Pois eu... Eu acerto de novo. Ó. Mesmo esquema. Ó. Bem solto. Depois vai ficar mais vivo ainda. Agora que jogar os verdes aí, complementando tudo e tal. Aqui de novo. Eu vou misturar. E vou falar. Eu já falei aqui. Mas se você adiantou o vídeo e perdeu, eu tô fazendo isso só pra deixar o formato. Depois vai entrar mais luz aqui. Só pra deixar o formato da copinha enquanto a tinta tá meia seca. Ou... Tá meia molhada, perdão. Ó. Ali também. E agora tem que entrar os verdes aqui, né? Aqui. Aqui eu não vou me estender porque eu vou ter que preencher de verde ali, né? Ó. Aqui ainda tá... Que engraçado a tinta que tá úmida. Pensei que já tinha secado. Não tinha. Tinta do fundo. Às vezes acontece isso. Seca uma parte, outra parte não. Depende do volume de tinta que a gente colocou. Bom. Agora eu vou fazer as partes verdes aqui. Se tiver que jogar mais vermelho, eu vou jogar depois. E óbvio, né? Eu vou jogar mais cores aqui pra ela ficar mais viva. Mas, já temos uma parte aí das flores feitas. Vamos lá pros verdes. Colocando aqui na palheta, ó. Verde versi. Puro. E vou colocar também. Um pouco do azul fitalocianina. Vou misturar os dois aí pra fazer o fundo. Na parte verde da vegetação. Aproveitando. Você que tá chegando agora. Que não conhecia o canal. Tá conhecendo aqui esse humilde professor Eduardo Berceneiro. Vai conhecer também uns vídeos aí do Marcos Veneli. Que arrebenta nos florais. Já se inscreve aí no canal, tá? Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Vamos dar uma força aí pra esses dois professores. Que estão aqui humildemente. Ensinando as pessoas a pintarem gratuitamente. Um pouco daquilo que a gente conhece. Ó. Misturei o azul fitalocianina com o verde versi. E ó. Mesmo esquema. Aqui. Eu vou deixando mais. Vou intercalar aqui, ó. Um pouquinho. Tá vendo? Por isso que eu não... Só dei um formatinho só. Porque agora vai fundir uma tinta na outra. Não tem... Não tem como, né? Mas... Pelo menos um formato ali eu já tenho. Depois eu jogo as luzes mais por cima. Aqui também. Ó. Aí eu já vou fazendo uns arrematezinhos aqui. Ó. Aqui eu posso colocar uma caindo aqui assim, ó. Mais solta. E vou deixando volume de tinta, tá? Volume. Volume mesmo. Tem que ser bem... Bem, é... Grosso. Uma massa, né? De tinta. Aqui. Porque estamos fazendo um casalil. Ah, dá... Como eu falei. Dá pra fazer tudo na espátula. Mas eu gosto... De trabalhar numa técnica mista. Eu dou mais formato nas coisas. E eu me sinto mais à vontade assim. Olha lá. Tomar cuidado pra não deixar também uma bola, né? Deixar ele mais solto aqui, ó. Aqui, jogar pra cá. Aqui era um pouco menor. Como se estivesse saindo, se projetando aqui. Deixa eu vir mais com a pontinha do pincel. Aqui também. Aqui. Mas olha como já ficou bem diferente. Tá vendo? Eu vou ter que entrar com um pouco de... De cor aqui depois. Então já temos aí uma janela previamente florida. Por que previamente? Porque vai entrar as luzes agora, tal e tudo mais. Agora que a gente vai começar... A dar uns efeitos aí bem bacana. Vou lá pegar o meu pincel de copinha novamente. Dei uma limpadinha nele, tá? Eu vou pegar o amarelo. Deixa eu ver que amarelo que é esse. Amarelo claro. Ah, pode ser amarelo de cadmo? Claro. Pode. É só pra clarear. Fazer as folhas da vegetação. As primeiras impressões de folha ali, ó. Vou misturar o verde... Vou misturar o verde... Verde versi mesmo com o amarelo, tá? Vou querer um verde mais eufórico, então eu não vou queimar o verde. Vou deixar ele no amarelo direto. E vou começar, de um jeito bem impressionista, jogar umas impressões ali de folhas. Ó, mesmo esquema que eu fiz ali da... Das nossas flores ali, ó. Eu começo a fazer aqui, ó. Como eu falei, dá pra fazer no canto do pincel também. Porém, eu me sinto mais à vontade de trabalhar com esse pincelzinho aqui. E, ó. Aqui eu já ponho umas assim, ó. Ó. E vou fazendo um degradê, tá vendo? Ó lá. O importante é fazer o degradê pra você separar uma copinha da outra. Porque, ó, elas ficam todas juntas. Ó. E por que que eu tô fazendo nesse sentido? Porque a luz tá vindo daqui. E, ó, bem irregular, tá vendo? Você vê o formatinho delas ali. Mas elas estão bem irregulares. Não estão todas certinhas, não. Porque na natureza não é assim, né? Aqui, quando chega perto das vermelhas ali, eu vou deixando. Ó, mais degradê. Essa é a primeira impressão de luz, tá? Aqui eu vou fazer uma copa também, ó. Aqui já vem falhando. Olha que legal que tá ficando. Tá vendo? Olha as cores já realçando tudo aí. O branco. O azul do batente da janela. O vermelho das flores. O verde. O amarelo do envelhecido ali da... Do batente. E tudo é isso aí, galera. É uma sequência. E uma sequência muito bacana de luz, de sombra. Formato luz e sombra. Sempre falo isso. Com esses três pilares, você pinta qualquer quadro. Qualquer tema. Se você tiver formato luz e sombra na sua obra. É isso. Ó, continua ali na saga. Aqui. Ó. E olha, ó, as partes escuras que separam uma copinha da outra. Tá vendo? Um erro crasso é, às vezes, querer emendar. Não. Você emenda. Você não pode deixar tudo separadinho também, sincronizado. Mas não. Tem que fazer um degradê. Porque um erro crasso é quando você emenda uma na outra. Às vezes acontece, ou às vezes acontece comigo. Eu tô fazendo, eu percebo que emendeu. Eu vou lá e jogo uma cor mais escura, tal. Ou uma mais clara. E tiro a emenda. Ó, essa daqui eu vou jogar mais aqui. Ela vai vir mais pra frente, ó. Ó. Que é aquela que vai tá caída aqui. E ó o degradê aqui, ó. Ó lá. Ó. Tá vendo? Ela já veio pra cá, ó. Vai entrar mais luz aí depois. Mas, por enquanto, é isso. Aqui também. As pontinhas aqui, ó. É uma janelinha bem florida, hein. Uma janelinha bem florida. Opa. Já foi uma janelinha a mais ali. Não é a hora dele ainda, então. Vamos separar aí mais aqui. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Pegar uma rapinha aqui. Vixe, já até secou. Pegar uma rapinha de... De pele. Com branco. Um pouquinho de... Estil. Estil aqui foi uma colega no canal que falou. Compre o Estil, professor. Falei, deixa comigo. Aí não achava o Estil. Ah, achei. Não tem como deixar de usar. Uma cor sensacional. Ó, vou dar uma manchada aqui. Que é o que eu tinha deixado. Vou dar uma manchadinha aqui. Porque estava sem... Sem tinta. Que eu acho que eu acabei deixando. Foi um vacilo meu. Vou fazer umas emendas aqui, ó. Já vou dando um... Seguindo a linha do que está aqui embaixo, ó. Né? Estava faltando isso. Estava meio estranho ali. Estava muito branco. Tinha esquecido de colocar a tinta. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Mas aí o professor já viu. Falou. Opa! Vou corrigir. Olha aí. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar mais luz aí. Esses carinhas aqui. Dar mais uma envelhecida no geral. Ver se vai jogar mais um pouco de luz no batente ou não. Para a gente finalizando a nossa obra. Beleza? Vamos para alguns arremates. Ela já está com formato luz e sombra. Agora a gente vai só trabalhar um pouquinho mais. A iluminação dela aqui. Pessoal, coloquei aqui, ó. Separadinho. O vermelho francês. E vou colocar um pouco de laranja aqui, ó. Vou dar uma turbinada aqui no vermelho francês. Que eu vou vir aqui, ó. Bem de leve nas pontinhas, ó. Ó. Agora é bem pontinha mesmo. Ou, 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 ou aquela pontinha do pincel. O cantinho do pincel chato. Ou a pontinha desse carinha aqui. Bem de leve. É bastante tinta sobrando. Que é para ir dando aquela iluminada. Ó. Bem de levinho, ó. Ó. Deixa falhadinho assim. Não queira ficar fazendo tudo bonitinho. Não. Natureza. Bem pontinha, ó. Ó. Da onde está vindo a luz, ó. Ó. E, ó. Degradezinho, ó. Degradezinho é bom, né? Degrade, ó. Está vendo? Bem de leve. Volume, massa. Casadinho tem que ter massa. Agora está vindo as cores ali para tocar luz aqui no negócio, ó. Bastante volume. Não exagera muito também, né? Porque eu exagerei agora. Mas volume, ó. Pega bastante tinta, ó. E só encosta, ó. Ó lá. E deixa a tinta sobrando ali, ó. Olha que efeito bacana. Olha como vai ficando forte. Com presença. A nossa... Ah, sei lá que vegetação que é essa que eu fiz aqui. Essa vegetação que nós fizemos aqui. Essa vegetação colorida. Uma janela com uma vegetação colorida. Pode ser uma candidata à primavera. Pode ser, sei lá, umas flores aí. O professor não é muito bom. Se o Venélio tivesse aqui, ele já falava que flor que é essa aqui. Venélio, eu vou falar para vocês. É quase um botânico. Manja para caramba. Olha aí. Eu já sou mais relaxadão. Eu pinto e, às vezes, eu não sei exatamente o nome da flor que eu estou pintando. Olha que bonito. Volume, 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 volume. Isso é importante no quadro, ó. Ó. Olha que bacana. Agora vocês vão ver o destaque que vai dar aqui, ó. Na parte escura do vidro. Quando eu faço isso daqui, ó. Ó, põe a pinguinha da tinta ali, ó. E, ó, olha. Olha que bacana, ó. Tá vendo? Pegar bastante tinta. Ó. Ó o volume, ó. Tá vendo? Não cobre tudo, ó. Degrade, degradê. Acompanhando o sentido que a luz está vindo. Não esqueçam dessa palavra. Degrade. Para não emendar, para não ficar tudo uma coisa só. Porque, senão, fica bagunçado. Aí, não dá. Para dar volume, para ficar legal, tem que fazer assim, ó. Olha que legal. Tá vendo? Olha como ela está viva ali, ó. Viva. E, à medida aqui que eu vou entrando, ó. Jogo também umas espaçadas aqui, ó. Por que não? Ó. Pegar mais laranja. Sem preguiça na tinta. E depois a gente vai entrar com as luzes ali do verde, né? Primeiro as luzes dessa maravilha aqui, ó. Que é tipo uma primavera. Falei até agora que eu não sabia o nome. Vou falar que é uma primavera mesmo. Se tiver outro nome mais bonitinho, depois alguém me ajuda aí, tá? Ah, detalhe. Não estou pintando com referência. Nossa, não está pintando com referência? Não, não estou. Eu andei vendo algumas coisas e assim. Às vezes, quando eu vou pintar com referência esse tipo de tema aqui, eu me apego muito à referência e eu acabo demorando. Então, eu prefiro fazer sem. Eu observo algumas coisas e faço sem. Porque aí eu acabo tendo que criar. Eu estou criando isso daqui. Eu não estou tirando de lugar nenhum, né? Então, isso me ajuda no processo de criação. Mas é importante, sim, que você puder trabalhar sempre com uma referência, tá? Se eu pudesse ser só referência nessa daqui, beleza. Ó. Aqui no canto. Uma luzinha que está vindo de lá. Mais assim, mais solta também, ó. E aí, eu olho. Pô, vou colocar um pouco mais aqui, ó. Pode ser? Pode. Faço um leve fundo aqui, ó. Eu achei que estava meio vazio ali. E aí, agora eu limpei o pincel aqui rapidinho. Peguei mais o laranja. E já coloco o volume, ó. Pontinha de pincel, ó. E já manda um degradêzinho aqui. Agora, nós vamos começar a trabalhar as folhas também nessa mesma vibe. Eu tive que parar um pouquinho, porque o cachorro começou a latir. Aí, o que eu fiz? Eu aproveitei e já coloquei mais amarelo de claro aqui, ó. Vocês devem estar vendo o amarelo de claro aqui. E agora, ó. É o seguinte. Eu vou misturar aqui com o verde ainda. Com o verde versi. Só que agora, eu vou deixar aqui bem mais claro. E eu vou vir aqui, ó. Mesmo esqueminha que eu fiz ali no... Da outra vez, ó. Eu vou fazendo um pouco mais esticadinho. Eu não vou deixando no formato de bolinha. Como eu fiz ali com a... Com a flor. Porque aqui são folhas, né. Então, eu dou mais umas esticadinhas assim, ó. Mas, ó. Eu vou deixando também. Vocês podem perceber. Eu vou deixando também a separação entre elas. Que é para dar o efeito da copinha. De uma copinha sobre a outra, tá. Opa, tremi aqui. Mas, tá bom. Não interferiu em nada. Olha. Que legal que vai ficando. Variando os tons de verde. Aqui, acompanhando a parte clara, ó. Umas esticadinhas assim no pincel. Olha que bonito que vai ficando. Formato. Luz. E sombra. Ih, caramba. Misturei aqui um pouquinho do... Do vermelho ali. Mas, tudo bem. Já consegui apagar. Por aqui, ó. Bem na pontinha, ó. Olha lá. Escapando ali. E aí. Tá vendo? Ó, como eu deixo os intervalos ali, ó. Esses intervalos são justamente a sombra de uma copinha na outra. Ó. Se você ilumina tudo por cima, não fica com volume. Pra ficar com volume, tem que fazer assim. Tá? Vamos lá. Em alguns momentos aqui nas edições, eu vou deixar a hora você vai estar vendo mais meu pincel aqui trabalhando. Hora você vai estar vendo a tinta. Hora vai estar mais próximo da tela. Enfim. São maneiras que a gente vai encontrando de mostrar um pouco de tudo. Um pouco da mistura da tinta na palheta. Um pouco do pincel trabalhando no quadro. Um pouco da espátula trabalhando no quadro. Enfim. Por aí vai. Ó. Mesma coisa, ó. Ó a profundidade. Olha como que fica legal. Olha como dá bastante profundidade. Tá vendo? Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um claro aqui na ponta, ó. E, ó. Como se estivesse emendando e já vou aqui fazer um degradê, ó. Vou deixar escapar uns clarinhos aqui, ó. Olha que legal que fica. Tá vendo? Lembrando, tô fazendo nesse sentido que a luz tá vindo daqui, tá? Se não, eu estaria fazendo ao contrário. Se fosse assim, eu estaria fazendo de assim. Se a luz estivesse no outro sentido. Eu já puxei um pouco. Aqui um pouquinho também. E é isso. Sem edições, sem cortes. Somente uma tomada entre uma câmera e outra. Quando, de repente, eu tenho que parar. Por causa dos barulhos externos. Enfim. Mas a nossa ideia sempre é mostrar tudo. Tudo que nós fazemos do início ao fim. Ah, o vídeo ficou longo? Quero adiantar um pouco. Adianta? Não tem problema. O importante é, se você quiser voltar e ver como foi feito, a informação tá aqui. Essa é a nossa missão minha e do professor Marcos Veneli aqui. Mesmo com a cachorrada latinha. E, novamente, cachorro do vizinho. As oi, por incrível que pareça, tá numa vibe tão boa que tá dormindo. Olha lá, que legal. Aqui eu já tô tirando um pouco a... Eu tô fazendo um verde um pouco mais escuro, né? Não tão eufórico. Porque eu já tô fazendo uma sombra ali, né? Vocês perceberam, né? Aqui ele tá mais forte. E ali eu já tô fazendo ele um pouquinho mais fraco. Tudo bem também. Nada impede, ó, de eu pegar aqui um amarelo, ó. Quer ver? Pegar já um bem amarelão aqui, ó. E vir aqui na pontinha, ó. Bem na pontinha, ó. Olha lá. Tá vendo? Bem na pontinha, ó. Pode estar aqui, ó. Ó, aqui também, ó. Ó. Muito legal, né? Contraste, luz e sombra, meu povo. A gente faz de tudo. Galera, sabem que eu pinto muito sozinho aqui, né? Quando eu tô lá no ateliê do professor Marcos Veneli lá, a gente bate papo e tal aqui, eu fico aqui na minha garagem, minha mulher, minha filha, estão aqui em casa, tudo, mas elas ficam de boa lá, né? Eu acabo ficando sozinho aqui pintando. Então, o professor dá essas coisas aí, fala, ô, meu povo, não sei o quê. Aqui o professor é assim mesmo. Eu acho que eu tenho uns parafusos a menos. Então, eu sou meio doidinho na hora de pintar. E eu não escondo isso de ninguém. Quem não, né? Todo mundo gosta de soltar um pouco as suas energias aí. Eu, quando pinto, eu vou falar para vocês. Eu me sinto muito bem. Muito bem. Mesmo quando eu tô com um pouco de dificuldade de dar um efeito e tal, galera, não tem problema. Importante, a pintura te liberta. A pintura faz bem demais. Mas quem não pinta, olha, vou falar, experimenta a qualquer hora. Vou jogar mais um clarinho aqui, como se tivesse uma luz bem, bem forte mesmo aqui, ó. Já quase é um amarelo puro, ó. Só umas pontinhas. Só umas pontinhas. Olha que legal. Que efeito bacana, ó. Tá vendo? Não vou colocar em tudo, porque se colocar em tudo, fica meio estranho, né? Só nessas aqui que estão mais à frente aqui, ó. Como se fosse um degradê para cá. Praticamente o amarelo puro. Puro. Só uma melequinha de verde ali. Aqui já é o contrário, ó. Já vou soltar um pouco mais, mas é um verdinho mais solto, ó. Vai ficar bem largadinho mesmo. Olha que bonita que ficou a nossa janelinha florida. Uma janela florida para o mundo. Nossa, que bonito isso, hein? Uma janela florida para o mundo. Também eu vou colocar um... Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Quando você pensa que vai acabar, ainda não acabou. Eu vou ver se eu jogo um pouquinho mais de luz nesse batente e vou colocar mais uns arremates aí para a gente finalizar nossa obra. Galera, aproveitei o intervalo. Coloquei tinta aqui, ó. Tinta branca com azul cobalto. Vou clarear mais ainda do que está ali no batente, né? Porque eu vou jogar mais luz. Só vou tomar cuidado para não deixar ele iluminadão. Vou dar profundidade em cima do que já está ali. Então, agora deixa eu limpar a espátula. Estou misturando aqui. Não sei se essa mistura vai aparecer na palheta, porque ela está na parte de cima aqui da palheta. Mas vocês vão ver na hora que eu jogar ali. É branco e azul cobalto, mas num tom mais claro, tá? Misturo bem. E aqui eu vou pegar a tinta. Eu vou usar aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Vou prender a respiração, tá? E, ó. Está vendo? Falo que eu vou prender a respiração. É verdade. Prenda a respiração mesmo. E, ó. A mão bem leve, ó. Só para dar o efeito da luminosidade em cima da madeira que está ali. E tomando cuidado para não cobrir tudo. Jogando e deixando falhado, ó. Esse é o segredo, ó. A madeira dali estragadinha. Se fizer bonitinho, preencher tudo, aí vai ficar como artificial. Não vai dar esse efeito, não, ó. Ponho e, ó, mãozinha leve, ó. Ó lá. Deixa essa parte aqui. Esse é o segredo, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Ó. Ó lá. Olha ali. Que bacana que fica. Agora eu vou fazer uma de baixo para cima aqui, ó. Tô apoiando minha mão aqui, tá? Por isso que eu tô fazendo com as duas mãos. Olha que bacana que fica. Olha o efeito. Olha o volume. Olha a massa. Ó. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Tomar cuidado para não dar ruim na sombra que eu tinha feito ali. Olha que bacana. Agora eu vou vir para cá, ó. Ó. Não vou na sombra que tá ali, tá vendo? A sombra eu deixo ela ali. Que eu tinha feito uma sombrinha aqui, lembra? No início do vídeo. Ó. Eu vou no batente e não na sombra. Olha que bacana que vai ficando. Olha o efeito que nós estamos obtendo nesse batente. Ó. Por que que eu não tô descendo aqui? Porque aqui eu já tô deixando uma sombra. Né? Ó. Já tô deixando a sombra ali. Propositalmente. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou misturar um pouco mais azul. Agora eu vou escurecer um pouco, tá? Escurecer um pouquinho essa mistura que eu tinha feito aí. E vou fazer isso nessa partezinha aqui, ó. 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 Que é a parte de emenda aqui, ó. Tá vendo? Porque eu achei que ela ficou um pouco escura, ó. Agora sim, ó. Que é essa cor que tá aqui, ó. Ó lá. Olha o nosso batente. Que bacana que ele ficou. Deixa eu jogar um pouquinho agora do violeta aqui. E isso. Só deu uma tremidinha, hein? Mas tá bom. Aqui tá precisando de uma sombrinha, ó. Aí você vai falar, nossa, professor, nem tinha percebido. É, mas aí já é a minha visão, né? E fazer uma sombrinha ali, ó. E dar umas acertadinhas. Perfeito. Vou pegar um verdinho ali pra cobrir. Pontinha de pincel. Bastante verde. Pra fazer o acerto ali. Olha que bacana. Que show que ficou a nossa janela florida. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar um pouco mais dessa tonalidade aqui, ó. Amarelo indiano com um pouco de estilo de graim pardo. Pra quê? Ah, já até tem o amarelo indiano aqui, ó. Deixa eu colocar ele pra cá. Vou colocar ali. Tomar cuidado com o verde ali, né? Por que que eu vou misturar e jogar? Pra envelhecer um pouco mais os cantos da tela aqui. Os cantos da parede, né? Não vou jogar em tudo, tá? Vou jogar aqui, ó. Como já tá seco. Ele vai ficar meio... Meio seco ali. Mas depois eu jogo branco. Ó. Vou jogar um pouco mais aqui. Aqui embaixo. Deixa eu pegar mais estilo aqui. Pôr na mistura. Pra dar uma envelhecida a mais aqui na parede. É como eu falei pra vocês. Como eu tô sem nenhuma referência, eu vou criando ao longo do processo, né? Isso, isso, eu gosto de fazer assim. Porém, se você gosta de pintar com uma referência, beleza, ótimo, tá corretíssimo. Tem que ser com referência mesmo. É que o professor é meio maluquinho. Aí ele gosta de fazer um pouquinho diferente de vez em quando. Ó, vou limpar minha espátula aqui. Vou pegar o branco. Vou jogar mais branco aqui com volume. Minha espátula tá limpa, ó. Por cima do outro ali, ó. Limpo. De novo a espátula. Agora é arremate, tá? Ó. Não vou invadir os outros que eu já fiz ali, ó. Mas, ó. Olha que bacana. Agora eu tô pondo o volume na minha composição. Branco puro, tá? Ó. Cobri ali. Daqui a pouco eu vou jogar um pouco de indiano puro também. Olha que bacana que tá ficando os arremates aqui, ó. Pra dar mais ênfase, pra ficar mais forte, pra trazer a tela pra frente, pra dar mais vigor. É a luz trabalhando aqui, ó. Ó. Olha ali. Agora vamos pegar o amarelo indiano puro. Puro, pra dar mais esse efeito aqui. Porque ali eu tinha misturado ele com o steel, né? Agora não. Agora ele vem purão aqui, ó. O steel deixa ele mais amarronzado. Agora vocês vão ver a força do amarelo indiano aqui na sua transparência. Ó. Você lembra que eu joguei o branco ali? Ó. Ó. Ó o amarelo indiano. Quer ver? Aqui, ó. Se liga. Ó. Olha que... Limpei a espátula. Que força que tem o amarelo indiano, ó. Ele é fantástico. Que cor bonita que é o amarelo indiano. E olha como está ficando, finalmente, a nossa composição. Ó o amarelo indiano aqui de novo. Com toda a sua maestria. Aqui também. Fazer essa junçãozinha aqui, essa emenda. Está bem bacana, hein? Está bem envelhecida. Bem forte, com bastante presença a nossa tela. Que, na verdade, é uma janela florida. Por que não dizer uma janela florida para o mundo? Para que nós tenhamos cada vez mais janelas tomadas, né? Vixe. Sujei ali um pouquinho. Vou cobrir. Ó. O bom do espatulado é isso, ó. Joga tinta, já cobre ali, ó. Quem dera, né? Nós pudermos aí ter cada vez mais janelas floridas para o mundo. E tome branco. Para cobrir aqui a... A parte ali que pegou na... E, ó, bastante volume. Bastante massa. Tinta acrílica seca rápido. Não precisa se importar. Joga bastante aqui, ó. Eu não vou invadir ali, aquela parte. Aí, ó. Deixa a tinta acrílica sobrando. Massa. Bastante massa. Quanto mais, melhor. Na medida certa, no lugar certo, fica muito bacana. Os arremates finais aqui. Bem envelhecida, né? Show de bola a nossa telinha, hein? Show de bola a nossa telinha. Deixa eu ver. Acho que tá legal, hein? Acho que já dá para a gente encerrar o vídeo. Só. Beleza. Que eu vou mexendo, galera. Aí vai dando, vai empolgando. Você vai falar, putz, vou colocar mais um pouco de amarelo aqui e tal. E quando você vê, você tá alisando a tela inteira. Eu, professor Marcos Veneli, a gente tem essas... Essas manias de querendo melhorar um pouquinho cada vez mais. E aí a gente acaba demorando um pouco. Mas quem ganha, acho, são vocês que vão curtindo aí toda essa vibe junto comigo aqui. Deixa eu ver. Agora. Agora eu acho que eu tô satisfeito, hein? Ficou bonito, né? Tá bacana? Gostou? Vou jogar mais um pouquinho aqui, ó. De luz. E finalmente vamos encerrar a tela, hein? Aqui, ó. Vi que dá para ir um pouquinho mais de luz aqui, ó. Só um pouquinho. Bem de leve, hein? Aí, agora ficou. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Pessoal, é isso. Uma janela florida para vocês. Bacana, né? Gostaram? Curtiram? Acharam que o vídeo ficou legal? O professor vai, de novo, fazer mais um arrematezinho aqui, ó. Só aqui, ó. Opa! De leve no nosso vidrozinho aqui, ó. Pronto! Agora tá perfeita. Pessoal, você que me acompanhou aqui, espero que tenha curtido mais esse vídeo que eu fiz aqui na tinta acrílica. Para você poder pintar uma tela pequena. Essa é 20 por 20. Eu utilizei tinta acrílica, espátula e pincel. Passo a passo. Se você tiver que fazer uma tela rápida, com efeito bem bacana. Uma tela pequena. Esse é um tema legal. Uma janela florida para o mundo. Uma janela florida para a arte, para nós. Beleza? Não deixa de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Aproveita. Nos acompanha aqui. Ajude esse professor que vos fala, Eduardo Merceneiro. E também o seu amigo e colega do trabalho, Marcos Vendelha, prosperar cada vez mais aqui no YouTube. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um beijo, um abraço. E como sempre, valeu!